Canal Animal is on the table, Enterprises Corporation is rumble, orgulhosamente apresenta Pergunte qualquer coisa Já estão todas aí no computador E para a gente conseguir já, já vamos começar a editar o vídeo hoje, tá? Vamos lá que está focando muita pergunta E o pessoal já quer ver logo o quadro novo, quer ver como é que vai ficar, tá bom? E outra, é bom fazer isso logo que o chefe já está me enchendo o saco Tá bom? Ele já está para voltar de férias Está quase para chegar, ele falou que não vai dizer o dia porque ele quer que seja surpresa Então vamos acelerar aí para a gente não perder o emprego Beijo, tchau Mãe, vamos, já está pronta, vamos começar a gravar? Eu estou pronta faz tempo, a cara Está pronta? Então tá Então vamos agora e a gente começa a gravar, tá bom? Calma, falta o toque final Olha aqui, Fábio Pergunte qualquer coisa, já tem várias perguntas lá para a gente fazer Vamos trabalhar? Olha lá, quer ver? Parei, vai aparecer as perguntas Aí, olha Olha, várias, 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 várias Vamos embora? Quando o canal crescer e tiver patrocinadores Vocês pensam em fazer grandes viagens, por exemplo Ir à África para gravarem a natureza e os animais exóticos? Uau África Caramba, se o canal crescer Vai ser um sonho Eu quero, eu quero Eu vou para a África, quero ver sim Ai, que maravilha Qual é o melhor sonho de vocês e qual é o péssimo sonho de vocês? Meu melhor sonho Ai, gente Isso aqui é meu melhor sonho Eu já conquistei Já conquistei, gente É o meu paraíso Era tudo o que eu queria Tudo o que eu queria Ter tudo isso Um monte de bichinho Pintão gostoso Com o mar Horta Não tem melhor sonho que esse Já realizei Agora, Fábio Pior sonho Existe? Pior sonho? Eu acho que o pior sonho seria Não correr atrás do seu sonho, né? Seria você desistir Ou você achar que é difícil demais Ou então Você escutar todas as opiniões negativas que tem no mundo E deixar por isso Por mais impossível que seja Você só vai descobrir Se é impossível Se não é Se você correr atrás Minha mãe correu atrás E olha A gente lutou muito para conseguir isso aqui, viu? O que a gente escutou de não De gente que não queria comprar apartamento em São Paulo Para a gente poder comprar aqui Ou então de casa que a gente visitou Até encontrar essa daqui Só que a gente manteve uma coisa que é essencial A fé A fé de que ia dar certo De que a gente ia encontrar nossa casa A gente encontrou nossa casa E o que que faltou fazer? A grande odisseia Para descobrir quem que vai comprar apartamento em São Paulo Para a gente se mudar aqui para o Guarujá E foi o que aconteceu Conseguimos uma pessoa para comprar No pior momento em crise imobiliária Que estava passando no país E aí Deu certo E aí, ó Um monte de bicho Que a gente pode criar tudo solto aqui no quintal Todo mundo super bem Super bem alimentado Pertinho da praia E aí Acho que é isso Quando a gente sonha Pode levar 52 anos É verdade Mais uma hora O sonho realiza Com certeza A fé é a coisa mais importante Não importa a sua religião Não importa mesmo O que importa é a fé Acreditar Acreditar em você E no seu superior No seu sonho Em tudo É isso aí, galerinha Vamos lutar? Vocês já foram no zoológico? Se sim, qual o animal que vocês mais gostaram Ou acharam interessante? Ai, Fábio Você se lembra de como a gente ia no zoológico Todo santo mês Você se lembra disso, filho? Ah, eu lembro Nossa, quanto piquenique que a gente fazia Meu Deus do céu Uau Até sentei a câmera Você lembra de alguma história legal pra contar? De quando eu tava lá no... Lembro Você não podia ver o lobo Ajustando a câmera É, ajustando a câmera Lobo não, mãe Era hiena Não, era a parte das hienas Dos lobos Guará Porque o cheiro da urina deles Te dava ânsia de vômito Aí eu vomitava direto lá Aí a gente ia ver tudo Menos Menos os lobos, né, filhinho? Menos os lobos, é verdade Agora Tinha algum animal assim Que você tinha preferência, Fábio? Tinha o quê? Um animal que tinha preferência? É Qual que você gostava de ver mais no zoológico? Eu não sei porquê Desde que eu me conheço por gente Eu sempre gostei muito de aracnídeos Não me pergunte porquê Aranha, né? Aranha A gente flagra um monte de aranha Todas elas tem nome Outro dia mesmo Eu achei uma Anastácia aqui Anastácia? É Anastácia Vamos lá Vamos ver Uh Ai, quase Quase Hoje a gente tá ruim, hein, Fábio? Tá, vou fazer o seguinte Eu vou bater mais uma bola aqui E a gente já vai pra próxima pergunta É Legal, legal 2, 3 e... Boa sorte E nada, Fábio Por que vocês decidiram criar tantos animais em uma área urbana? Admiro muito vocês por esta força de vontade Bom, é urbano, mas não é tanto Na verdade, não é tanto porque aqui é litoral A maioria das pessoas vem aqui só de férias Tem alguns vizinhos que são moradores de fato Mas é um urbano diferente Eu já morei em São Paulo, capital, prédio, condomínio, zelador, síndico Nunca que eu poderia realizar esse sonho Nunca, nunca, nunca Então, obrigada pela admiração Mas aqui eu posso dizer que finalmente encontrei Onde eu posso fazer isso Com todos os bichinhos e dar um lar assim Maravilhoso É isso Vocês já tiveram uma fazenda? Ô mãe Tem que gravar vídeo O que você tá fazendo aí? Ué, tô cuidando da minha fazenda Não me enche, vai Oxi Fazenda, é? Aham Ó, vacas Galinhas Cavalinhos Balões Vaquinhas Minha plantação Minhas árvores todas floridas Coisa mais linda Ó o balão que lindo, ó Um balão de sorvete Ó Tem um bodezinho aqui Tem uma amiguinha que vai me ajudar Nas plantações Eu tenho outros amigos aqui, ó Tá todo mundo colhendo minha plantação E o canal animal? Cadê? Esta minha fazenda se chama Farmville Da Mila Maluca Hum Ah, canal animal é ao vivo e a cores Quem é o chefe? Quem é o chefe? Quem é o chefe? Quem é o chefe? Chefe? Quem é o chefe? Chefe, chefe Quem é o chefe? Quem é? Quem é? Oi Tudo bom com vocês? O vídeo tá acabando Tá acabando minha bateria e minha memória também Paciência ainda tenho Bom pessoal, brincadeiras à parte É o seguinte Isso aqui foi um vídeo teste Pra vocês verem se vocês gostaram do conteúdo Se vocês querem mais Se você quer ver lá seu nome Com a sua pergunta É... A gente tá ansioso pra fazer mais vídeos como esse aqui Só que como dá um trabalho danado pra fazer Então caprichem Mais ainda Que essas perguntas que vocês fizeram foram muito boas Só que a gente quer poder fazer historinhas em cima das perguntas que vocês vão fazer Tá? Então assim Pode ser pergunta maluca mesmo Podem ser curiosidades minhas, pessoais, da minha mãe também Pode perguntar As melhores a gente vai selecionar pro próximo vídeo E eu prometo que o próximo do Pergunte Qualquer Coisa Vai ser mais espetacular ainda Minha mãe já foi dormir Ela tá cansada porque ela foi estrela desse vídeo hoje Tá? Então Bom Mande mais perguntas E você já sabe, né? Se você é assíduo aqui no canal Se tá sempre assistindo com a gente Você já sabe Deixa o seu curtir Deixa aí seu comentário aqui Com as perguntas que você quer que apareça aqui no próximo vídeo do quadro Tá? E não esqueça de compartilhar pra todo mundo que você conhece Todos os seus colegas da escola, da faculdade Toda a sua família E é isso aí Então bora lá Até o próximo vídeo Uma boa noite pra vocês Até!